Desculpa pela primeira Vamos de novo tentar Mas olha bem preparada Pode até cronometrar Vou levar duas toalhas Que hoje vamos usar Hoje vamos precisar Ah Vou abusar Bem dessa mina Toma, toma, pica tranquilinha Primeira vez fui covardia Não te conhecia Agora toma Vou abusar Bem dessa mina Toma, toma, pica tranquilinha Primeira vez fui covardia Não te conhecia Agora toma Vou abusar Vem dessa mina É, aguardo, logo Menina Primeira vez fui covardia Não te conhecia Agora toma Não te conhecia Não te conhecia Não te conhecia Não te conhecia Não te conhecia